Logo o desenho você vai encontrar Então por que você não vai dizer um olá? Arquitetura bem pensada, feita pra te confundir Uma porta bem trancada, reze pra eu não te ouvir Não tente descobrir o segredo, não abre a porta ou você morre Imprevisível, quase indesível, hoje não é seu dia de sorte Não faça barulho, não evita ruído ou ele vai correr para te achar Se esconda em festa, segura o pulmão e nem tente aquela porta descancar Eu sou louco? Não, não sou Odeio imprometidos em assuntos adultos, pessoas que nem você Que pena você se estrangulou Então recomendo entrar e porra, comece a correr